Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, Dez Like Tim E hoje é da L, The Left Of Us, do, da Isis Vasconceler Então vamo lá, 3, 1, play Rapaz, essas imagens é bonita Fiquei os ouvidos pra tentar parar de ouvir Fiquei os olhos pra tentar parar de ver Cenas, flashes, memórias de você Você Por favor me diz o que aconteceu aqui nesse lugar Quantas pessoas você matou Depois das mentiras, tentativas, razas pra justificar Dizendo que fez isso por amor Caraca, velho, muito bom Caraca, velho, muito foda Caraca, velho, muito bom Por favor Caraca, velho, muito bom calculate Caraca, velho, muito bom, mano Caraca, velho, muito bom, mano Caraca, velho, muito bom, mano Mano, a Isis tá arrasando a música, velho, tá muito bom, mano Caraca, velho, muito bom Caraca, velho, olha isso, velho, a Isis tá amassando da voz Caraca, velho, muito foda Eu tenho que dizer A Isis arrasou na música, velho, muito foda Então, esse é o vídeo, até gostar Gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo aqui, ativa o sininho E se torna as minhas caixinhas, fui, tchau